Música Cupizeiros normalmente aparecem em áreas de pastagem que não recebem manejo mecânico e para falar sobre isso eu converso agora com o Gustavo Vieira, engenheiro agrônomo da CATE aqui da região. Gustavo, eu queria que você falasse para a gente se vale a pena ou não o produtor tentar eliminar os cupizeiros. Isso, vale a pena e é barato. Hoje existem vários produtos aí para o controle do cupim, mas o que acontece muito, como foi falado, essas áreas que são deixadas o manejo mecânico, eles acabam ficando lá por anos. Mas o controle é muito simples, você pode usar vários produtos existentes hoje no mercado e o mais difícil que o produtor acha é atingir o local certo de aplicar esse produto. O cupim de montículo, ele forma essa parte dura de cima e tem um impedimento para o produto chegar onde tem que ser o efeito dele. Então como que é feita a aplicação dos produtos? É utilizado uma barra, pode ser um cano de água, de ferro, é usado uma marreta, o produtor perfura essas extremidades do cupim até chegar na parte mais mole, onde tem a câmera lá dos ovos, onde tem a fêmea, onde está tendo o ninho dele lá. E lá é aplicado com uma bomba costal ou mesmo existem gases aí que você pode colocar, pastilhas, que tampando o gás vai entrar lá dentro e vai acabar matando todos os cupim. Esse aqui a gente vê, ele já está num tamanho considerável, né? O que faz ficar desse tamanho? É o tempo, provavelmente esse cupim aí já tem mais de 10 anos aqui nessa área. É um retrato aí de uma pastagem que não estava sofrendo nenhuma prática de manutenção aí do solo, né? Hoje, como eu falei, existem diversos princípios ativos que combatem o cupim. Ele é um bicho muito sensível, um inseto sensível para qualquer piretroide ou mesmo os inseticidas mais modernos hoje em dia. Gustavo, muito obrigada pela sua participação e a gente volta agora aos estúdios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho